E hoje sou eu aqui no hospital galerinha, depois de duas pizzas gigantonas, o fígado do Josué pediu a ele começou a vomitar, não se sentiu muito bem etc, ele ainda está tomando uma medicação paralela essa semana e aí a gente procurou um pronto atendimento do nosso plano de saúde. Por alguma razão a gente foi atendido pelo SUS, bem atendido, mas ele foi colocado num quarto coletivo, esse tipo de quarto não é permitido acompanhante, de 18 a 60 anos e eu estou aguardando ele terminar de tomar o soro. Achei uma prescrição tão curiosa, o médico sugeriu sefectriarzona, uma coisa assim, complexo B, hidrocortisona para vômito, a gente que entende muito pouco. Então é isso, agora esperar o tempo passar e amanhã às 6 horas, pé firme e forte para trabalhar, espero que ele melhore e fique bem. Falou, um abraço.